e nem mais nem menos é isso aí pessoal tamo junto na frente da garagem personalizada do meu amigo Márcio Cleiton tá lá em cima estamos com o ônibus do Fábio Mesquita beleza de bar pegando aqui as músicas no Saipal que é muito bom vocês tem que mandar para mim quando pedir um ônibus aqui tá vamos lá pegar o nosso ônibus tá tá ali ó para você ter essa garagem aí bonita personalizada você tem o seu ônibus aí fácil só você mandar um vídeo para mim tá falando do canal Carlos Costa usamos legal 6x2 vamos aqui em Salvador vamos fechar a porta beleza vamos ligar aqui ó bicho só tá para o freio de mão já vamos saindo né pessoal saindo aqui já vamos tirando muita foto que essas fotos vamos lá para o nosso resumão tá que é um show de slides viu bacana demais e a carreta já sabe né 500 visualizações tem a carreta top show beleza isso aí então vambora que se põe em 10 dias que dá 500 visualizações no busão aí no vídeo do busão vai ter a carreta e vai ter o resumão exclusivo com a música do Fábio Mesquita tá lá embaixo o porto né porto de Salvador no nosso simulado aqui vamos descer aqui vamos descer a ladeira aqui de Salvador aqui na parte de cima de Salvador Salvador e vamos descer na Bahia vamos descer lá para feira de Santana beleza o pessoal é lá de Maranhão lá de São Luís aqui lá tá lá mas o mapa para lá tá muito legal ainda o pessoal tá logo o pessoal tá lançando o mapa até lá tá enquanto o pessoal de São Luís aqui lá tá no mapa não está muito muito adequado tá beleza beleza vamos aqui vamos fazer na Maranhão aqui vamos tá aí pessoal Fábio Mesquita canta demais beleza no bar música que eu gosto músicas boas são músicas e não vai nada a surpresa bacana é isso aí vamos entrar aqui esquerda vamos sair show de bola e lembrando né não deixe de se inscrever no canal o canal depende de vocês em você vai continuar fazendo divulgações aqui de todas essas bandas e cantores Então pessoal, é assim mesmo, no dia aberto o pessoal passa na louca a moda, então é, você tem que se inscrever né pessoal, aqui eu não como nada de ninguém, também não ganho nada por causa dos direitos autorais, aí tem uma música no meio aí que é de direitos autorais, aí daquele problemão né. Então para você não, se inscreve né, compartilha, para que um vídeo se transformar em 3 divulgação para você, vai ser o ônibus, vai ser a carreta, feira de Santana pessoal, direto, 116km, posto policial do Salvador, vamos embora, todas essas fotos que eu estou tirando você vai ver lá no resumão, hashtag resumão, slides, quando é exclusivo, Não é exclusivo né, que o cantor chegou junto lá, fez os 500 pontos tá, fez as visualizações, então aí nós fazemos exclusivo, agora se não fizer né, aí vai lá pro mix né, vai lá pra pasta do mix lá, e depois eu faço um, mas não é exclusivo, vai aparecer não é exclusivo, não é música do cantor, mas os 4 cantores lá tá, Será, é um fim de uma história de amor, que se necessari a Fahrul ter taraf, é моir, que se MM reignificado para você, é o fim de uma história de amor, seu coração pra dentist, queメ secessar a voz, é meu coração de ser, é o fim de uma história de amor,år podium estar tem as свободas que além da rua, acabei de andar com minha vida. É mulher e dauba e se acabei de tornar com uma calma, bár alvada a pessoa, eu decidi vergonha para mim não. mandou aqui lá para o meu Facebook né para me postar aqui no canal hein vai vir entrar no canal aqui fazendo isso você vai ter a garagem lá tá garagens personalizadas aqui do canal e vai aparecer em vários vídeos aqui vários cantores que eu saio muito das garagens vários vários simuladores eu saio das garagens alguns de hotéis né mas alguns de caralho hoje eu fiquei bem tempo nessa aí né eu meu amigo Jorge Pereira gente boa demais fazer esse vídeo é só vai me mandar convite fazendo essa esquema aí tá colocando a foto do ônibus e a foto do ônibus se tiver a carreira quando tem muita gente aí fica durante uma semana e dez dias aí tem muita gente eu ainda gosto dela estou a passar eu coloco um ônibus de um de cada tá agora quando tem menos a gente mandando vídeo aí para mim eu faço exclusivona lá mesmo dois ônibus e a carreira sei lá não depende da hora do dia aí falta pesquita show de bola só que eu tinha essa foto nessa foto que eu só tô com o pessoal deixar o canal da Virgínia Lully vira de Santana gente que é eita fala na máquina então é deixa eu vou deixar o canal da Virgínia Lully o canal do meu amigo limitando isso aí deixa eu de bola limitando isso aí deixa eu deixar aí a turma aí o que que é lençóis pessoal opa chegando senhor de Pompim fala os pontos para a direita lá como aqui em beira de Santana nosso mapa simulado em uma pedra em cima desse amor lembrando que esses dois mapas são os mapas são os mapas em cima de uma plataforma de europeia e no Brasil não tem um mapa ainda para vender para gente assim o pessoal pega o mapa dos gringos que já tá pronto e dá uma foto né um parque de luz né porque sai muito caro pessoal leva muitos anos para fazer um cara que tá seis anos aí só tá lá é muito bonito o mapa dele simulador dele é muito bom eu faço tudo norte eu fiz muitos vídeos lá mas o problema é que já tá seis anos e não sai de lá né sul sudeste né tá tá lá é Rio de Janeiro Paraná Rio do Sul São Paulo né então fica só lá vem pra cá pro nordeste a maioria do pessoal aqui é tudo aqui e para mim então pra mim é pouca é pouca utilidade esse mapa ele vem as cores vai ser muito bonito e é muito lindo lá mas é leva tempo é construído do zero né então tá muito bem aí a gente vai se virando né porque o importante é divulgar o cantor Fábio Mesquita eu grito seu nome da mesa debaixo cantor ele é lá de... de onde ele é? de Buriticupu é Buriticupu é Buriticupu lá do Maranhão viu pessoal é Buriticupu ele é Maranhãozão falando da sympa Skogodesk eu grito seu nome na cerca de seus mar eu grito seu nome eu vejo seu rosto em todo lugar eu grito seu nome eu grito seu jeito e eu grito seu nome emρό sonho toda o cantor toda banda de sonhar em um ônibus desse coloquei o sonho de consumo esse trecho aí as carretas É o sonho de consome também, né? Pejozão Não pejozinho, pejozão, né? Pejozinho tá marado, dá pra comprar ainda aí Isso aí, estamos chegando Luana Magalhães, Fábio Mesquita Tá aí, bonitão aí, ó Aqui é o A garagem no Marcio Cleito, tá vendo aí? Aqui em Feira de Santana, hein, pessoal? A porta aí, porteiro Os vídeos são curtinhos Bora que entra as visualizações, pessoal Vamos fazer a carreta, hein? Ficou de bola, beleza? Que legal, hein? Que bacana Luana Magalhães Já temos aqui Luana Magalhães, pessoal Temos Luana Magalhães aqui Em ônibus e carreta Vários vídeos, né? Só você Pra você achar os vídeos aqui É só você fazer assim, ó Buscar assim Tipo Luana Magalhães Busco a show Você vai achar Fábio Mesquita Busco a show Você vai achar, tá? Às vezes é melhor do que você ficar Por... Ah, o cara não fez isso? Não Procura lá se achar Já pede o que você vai achar, né? Isso aí, pessoal Vamos desligar o bicho E vamos ficando por aqui Quando termina a música, né? Se Deus quiser Faremos a carreta Resumão E também Se Deus quiser Faremos Seu Fábio Mesquita Mandar Um vídeo Pro meu canal Farei a garagem exclusiva Isso aí, pessoal Abraço a todos Vamos Estamos com Onze minutos de vídeo Dá uma adiantadinha A gente vê o resto do O que é que eu faço agora Nos próximos vídeos Que se Deus quiser Vai vir aí, viu? Abraço Deixe o like Tá? Abraço Virgínia Lully Gente boa demais Fui